Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tô de volta aí com mais um vídeo pro canal e queria começar esse vídeo agradecendo as 45 pessoas que estão inscritas no canal se você é uma dessas pessoas, dá uma conferida aí, se o sininho aí tá ativado com as notificações que eu vou tá postando vídeo semanalmente e se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, vai! vou tá sempre postando coisa boa aí nas próximas semanas esse vídeo vocês viram aí, é sobre meu filme de cabeceira e costuma-se utilizar essa expressão mais pra livro eu uso pra filme também, porque é aquele filme que tá de fácil alcance ali e sempre eu tô revendo e tal, e é meu filme predileto queria até se vocês deixassem aí no comentário se tem algum filme predileto um filme de cabeceira que vocês estão sempre revendo e vendo tem cenas favoritas, enfim eu tenho alguns filmes aqui em casa, tem uma cinemoteca, uma filmoteca que já foi bem mais numerosa eu dei alguns filmes pra uma galera, na época eu participava no projeto de extensão lá na Uva, no direito vou até deixar um vídeo aí sobre esse projeto de extensão que eu participei pra vocês conferirem lá, se estiverem curiosos e cometi a heresia de dar o Matrix 1, na época tô no hype aí do Matrix 4, se vocês estão também, comentem aí que vai sair em dezembro mas enfim, eu tenho outros aqui, tem o Capitão Fantástico que foi um dos melhores que eu já assisti nos últimos anos tem o Mãe também que eu acho que foi o melhor que eu assisti em 2020, talvez mas o meu filme de cabeceira mesmo, meu filme favorito da vida, vamos dizer assim é este aqui Gênio Indomável deixa aí nos comentários se você já assistiu esse filme se tem curiosidade de assistir, se tem alguma cena favorita enfim, esse filme aqui que é de 97, salvo engano então já tem os seus mais de 20 anos foi estrelado pelo Robin Williams, que era o terapeuta ali na história e os jovens, Matt Damon e Ben Affleck estavam ali na história também o personagem principal é o Will que é representado pelo Matt Damon e a curiosidade desse filme, uma das curiosidades é que ele também foi roteirizado pelo Matt Damon e Ben Affleck na época que era de vinte e poucos anos e o Robin Williams era um ator consagrado sobre o Gênio Indomável, a gente tem o Will que é uma figura que tem uma capacidade intelectiva muito grande de memorização, de resolução de problemas matemáticos tem memória fotográfica só que ele se dedica a trabalhos na construção civil não é muito interessado a questões acadêmicas de estar mostrando sempre esse potencial que ele tem e aí essas tensões vão se desenvolvendo ao longo do filme entre ele ter essa capacidade e ao mesmo tempo escondê-la a partir de outros processos só que aí em um momento específico do filme essa tensão é solta pela figura de um professor na universidade e tem cenas muito incríveis nesse filme os diálogos com Robin Williams são maravilhosos tem a cena lá do lago mas eu tenho três cenas favoritas nesse filme talvez a terceira melhor cena se você assistiu, espero que você lembre é a cena lá do bar que é a cena de discussão em que ele está defendendo um amigo e aí chega um acadêmico lá um lourinho de cabelo longo que estava se apavuleando ali se mostrando algum conhecimento e ele diz cara, você só leu a orelha do livro só leu até a página 2 você vai continuar só reproduzindo aí as informações ou vai mostrar alguma coisa própria um conhecimento seu que você construiu e aí o lourinho sai de fininho essa é a terceira melhor cena pra mim do filme a segunda é uma cena muito dramática como tantas outras do filme que é a cena com o terapeuta que é o Sean que é estrelado pelo Robin Williams em que o Robin Williams o Sean repete uma frase espero que você lembre aí quem tiver assistido o filme e o Will diz é, eu sei e aí o terapeuta repete essa frase mais uma vez e ele diz eu sei e repete mais outra e mais outra até que o Will introjeta e compreende o significado daquela frase e aí ele cai em lágrimas ele se abraça que é uma das cenas mais emocionantes do filme a melhor cena do filme pra mim na verdade é a cena de uma entrevista de emprego lá na NSA eu acho Agência Segurança Nacional dos Estados Unidos em que o um funcionário lá dessa agência meio que prepotentemente diz Will, não é porque você não deveria trabalhar aqui a questão é porque você quer ou não quer estar aqui há muitas vantagens de estar aqui e aí ele coloca várias desvantagens desde um acontecimento até consequências econômicas então ele faz uma sequência de encadeamentos pra dizer ah eu poderia ser presidente né ao invés de decifrar um código que vai provocar uma série de acontecimentos desastrosos como esses né e é isso o Gene Domava essa maravilha de filme deixa aí nos comentários se você já assistiu esse filme tem curiosidade claro curte esse vídeo comenta e como sempre a gente se vê nos comentários valeu e aí